O ano é 1992. Um jovem piloto despontava na Lotus em seu segundo ano na Fórmula 1, Mika Hakkinen. O finlandês havia quase beliscado um pódio no GP da França daquele ano com o quarto lugar e encarava o GP da Grã-Bretanha como chave para sua ascensão. Mas quem olha o resultado final da corrida, a sexta colocação, mal sabe como foi o domingo 12 de julho dele. Muitos esportistas já relataram noitadas antes de decisões, com alguns deles até virando à noite, mas o caso de Hakkinen foi o contrário. Ele dormiu demais e perdeu a hora para chegar a Silverstone. No sábado, decidi ir dormir cedo para que na manhã seguinte eu pudesse chegar facilmente à pista. Meu hotel ficava em Milton Keynes, uns 15 km do circuito. Parece perto, mas ao redor de Silverstone não existem grandes engarrafamentos. Só há uma maneira de chegar lá com tranquilidade, que é levantar cedo e você não vai ter problemas. Mas acabei dormindo demais. Quando abri os olhos e vi pela janela que já estava amanhecendo, entrei em pânico. Acho que o despertador não tocou e era o dia da corrida. Embora eu tivesse apenas 15 ou 20 minutos atrasado, eu fiquei totalmente em pânico. Mas, como ele mesmo havia previsto, o horário em que ele e um amigo tinham que encarar a estrada, que levava a Silverstone, já era tarde demais. E um enorme engarrafamento já havia começado. Estávamos avançando pouco e não seria bom para mim perder o warm-up que acontecia pela manhã naquela época na Fórmula 1. No entanto, a única coisa que eu contava era em chegar a tempo da corrida. Felizmente, em um dos cruzamentos, eu vi um policial e resolvi perguntar a ele se era possível ir pelo acostamento, calmamente, tomando todas as medidas de segurança e acendendo as luzes para ficarem bem visíveis. Eu falei que era piloto da Fórmula 1 e estava atrasado. E ele respondeu, pode ir, mas dirija com cuidado. Consegui sentir um alívio enorme porque agora poderia chegar a tempo. De repente, vi pelo retrovisor motocicletas com luzes piscando. Isso me fez pensar, oba, eles vieram me ajudar, agora será mais rápido ainda. E acelerei. Caso encerrado, nem de perto. Hackney mal imaginava o que estava por vir. Assim que chegamos à pista, fui em direção a Pet Lane, quando aqueles policiais me alcançaram e ordenaram para que eu parasse. Abri a janela e rapidamente percebi que eles estavam com muita raiva. Primeiro, eles perguntaram se eu estava bêbado. Expliquei a eles que estava indo para a corrida, dizendo meu nome. Sim, é claro, e nós somos D'Angelo Mansell. Responderam zombando de mim. O caso ficou sério. Eles me forçaram a sair do carro, puseram as minhas mãos no capu e me revistaram. Expliquei que eles me deram essa permissão para sair daquele lado da estrada, mas a resposta foi simples. Isso não muda nada. Você violou uma lei e será preso. Eu não acreditava que eles estavam falando sério. Pensei que ali era o fim da minha carreira. Sim, o piloto da F1 estava na cadeia em pleno dia de GP da Grã-Bretanha na lendária Silverstone, mas Hackney foi salvo pelo chefe da Lotus. Quando eles me colocaram numa cela, eu mal conseguia segurar várias lágrimas, pensando que tudo estava perdido. Naquela época não havia telefone celular e eu não tinha conseguido entrar em contato com a equipe. Então os policiais examinaram meu passaporte e me chamaram. Enquanto isso, ouvia o barulho dos motores. O warm-up estava começando e tudo estava perdido. Logo chegou Peter. Não sei o que disseram, mas me deixaram sair da cela. Consegui chegar ao início da corrida e até consegui pontuar, dando um bom resultado para a equipe. Mas o caso não acabou aí. Isso terminou apenas no tribunal quando a polícia acabou admitindo que havia me dado permissão para ir naquela direção. É claro que toda essa história parece incrível, mas eu entendo a polícia. Havia um mar de carros que eles tinham que cuidar e, em resumo, acorde na hora certa.